O pensamento vai existir Cadê o barulho? De volta! Ao vivo pra todo o Brasil! Só nem ter Nem ter Pra te dizer que eu te amo Os momentos Que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer Só se for risco Tanto no fim Sozinho Neste verão Seu reflexões Abraço o travesseiro E feste em nós Que pressão e acentro O meu calor Agora Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me aguardar Vivendo a paz Desse amor Me aguardar Teatro Boamail Primada Apabura Vez Vez Jornal E aí Mami Jornal